Boa noite pessoal, boa noite pessoal, começou mais um Jornal do Mate, começou mais um Jornal do Mate Galera, eu vou falar para vocês, hoje é terça-feira, o seu Valdomiro, ele desanda, ele não vem, ele, ele, ó, sério mesmo, seu Valdomiro, eu não sei o que acontece, eu não sei se não estão te pagando, eu não sei, sabe? Mas pessoal, não fique chateado, vai ser quarta-feira, vai ser postada de manhã. Fala a verdade, lindona, cortaram a luz do barraco, tá sem luz gente, não pagou a luz, o gato aqui cortou, ligou hoje, ó, tá emendado, lá para eu ir se piscar, é porque tá balangando o fio com o vento aí, ó. Pessoal, não importa, vamos começar e vamos, primeira notícia, seu Valdomiro, pessoal, é sério mesmo, escute seu Valdomiro, seu Valdomiro, primeira notícia do nosso Jornal da Coab. Feijoada Mistura Fina, a melhor feijoada de Campo Grande, gente, vai ser lá no Centro Comunitário da Coab, e a Nádia Leite, a proprietária do Mistura Fina, mandou pra nós aqui, ó, duas cortesias pra sortear pra você, você que tá assistindo aí do outro lado da telinha, que compartilhar e fazer a frase, o qual a feijoada mais gostosa da Centro-Oeste Brasileiro vai ganhar uma cortesia. Temos duas cortesias pra você, você aí da telinha que quer comer uma feijoada, encher o buchinho domingo lá no Centro Comunitário da Coab, hein? Pessoal, vocês viram, não percam, a gente faz de tudo pra vocês participarem disso, pra ajudar e também, e outra coisa, ajudar e comer, porque é uma delícia. Gente, é bem eficiente, é uma mistura fina, hein? Então vamos lá, vamos compartilhar, ó, só 15 reais, e você que assiste o jornal vai concorrer a essas lindas cortesias. Pessoal, se vocês estão vendo, não percam, meus lindos, a gente estamos aqui, o senhor Valdomiro. Pessoal, temos também a notícia, a gente vai ver as imagens lá da festa, da Batista Nova Aliança, que chamou, a gente gravou, filmou tudo certinho com o... Dentinho! Dentinho, repórter Dentinho, porque o Vani não pôde ir, que o Vani cobriu outra festa, mas nós vamos chegar lá. Vamos conferir a festa do novo, do Haiti? Confere aí com a Carla! Pessoal, pega aí pra vocês a imagem. Estamos aqui na festa, a festa que a gente convidou cada um de vocês, mas vocês vão só assistir, porque quem não veio e perdeu. É a festa do Haiti, é a segunda festa, foi maravilhosa, tá sendo maravilhosa o pessoal. Ó aqui a nossa amiga, a Priscila. Priscila, como que tá aí? Tá bom ou não tá? Tá bom, uma delícia, tudo legal. Eu tô com vergonha. A Priscila tá morrendo de vergonha, mas tudo bem pessoal, não fica assim. Vamos caminhando, ó, dá uma olhada aqui. Quem conhece o chinês, ó a esposa dele aí, ó, se atacando a pizza, ó o tamanho dessa pizza. Quem não veio, perdeu. Vamos caminhar aqui pessoal, vai mostrando aí a família, o pessoal inteiro aí, ó. A galera fala um oi. Oi, gente, eu sou bonita, né? Vocês são feios. Viu, ó? Adianta andar com a mãe dela, ficou assim, entendeu? Pessoal, vamos indo. Ó o Lucas aqui, a esposa dele, mostra a esposa dele. Ó a Valesca fugindo. Pessoal, vocês estão chegando aqui, ó. Ó a família Mercado. O geral tá, tem que agradecer porque essa família aqui curte. Tô quase caindo aqui, mas tudo bem. E aí, seu Mercado, qual a casa dessa festa? É a primeira vez que você veio, né? Na segunda. Aí, ó. Eu tô até errando, é a segunda vez. É a segunda. Tá muito boa a festa, viu? Excelente. E rumo ao Iti, a carlinha pra lá, né? Beleza. Vamos falar com ela aqui. Não para de comer o pastel dela. E aí, como que tá aí as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá gostoso aqui, comendo pastel. Aí, ó. Pessoal, ouviu ela aí, né? Vamos passar pra lá, certo? Pessoal, não perca essa família. Tem aqui esse rapaz que tá aqui vindo direto. Quem conhece ele aqui, ó. Puxa a orelha dele aqui. E aí? E aí, bom? Bom? E aí, o pastel? O pastel tá muito bom, hein? Nossa, tá lindo, hein, bicho? Meu Deus. Ó, fala aí com nós. Oi? É muito tímido esse pessoal. Ah, guri, eu coloquei ouro, fi. Entendeu? Pessoal, chegamos aqui na barraca aqui, ó. Barraca do pastel. Ó, a dona Zaza, quem não conhece, sabe que ela corta cabelo. Só apareceu lá. Quanto que é o corte lá? Quinze reais. Quinze reais, pessoal. Não percam. Masculino, dez. E você, como que tá aí? Vendendo pastel. Vendendo pastel. Vendendo pastel pro Haiti. Você viu que legal. Mas, ó, olha, de preferência que a passagem seja só de ida. A passagem só de ida que não precisa a volta. Não. Pessoal, você viu, eu não sei de nada, tô ouvindo nada. Entendeu? Pessoal, chegando aqui no cachorro quente, eu só tenho uma pergunta. Por que o atraso do cachorro quente? Porque ele tava lá no Haiti e aí o avião atrasou, o fuso horário. Entendeu? Eu acho que o pessoal não tá cumprindo com as coisas aqui da igreja, eu acho, assim. Mas tudo bem, vamos... Vou deixar passar isso aí. Entendeu? Pessoal, chegamos aqui, na pizza. Aqueles ali fracos. Eu só tenho uma pergunta. Por que o atraso da pizza? Porque ela foi feita com amor. Por isso que ela atrasou, foi feita com amor. A pizza foi feita com amor. Então, eu virei, né, pessoal? Diz que foi feita com amor a pizza. Vocês perderam. Mas ele tem um comércio ali. Onde que é o comércio? Falei pra nós. Na rua Valdomiro dos Santos, 409. O que que serve lá? Pizza e bifão. Pessoal, não vamos perder, hein? No conjunto coado. Maravilhoso. Você tá sem palavras, né? Tô. Tô comendo agora, tô. Não posso falar, porque tá muito boa comida aqui. Ó, pessoal. Tá ouvindo aí? Fala um oi pra nós. Oi. Tudo bom? Como é? Tudo tranquilo. Tá tímida, né? Hoje eu tô. Assim mesmo. Eu também tô, mas tô fazendo o meu serviço. Ó, pessoal do refrigerante, chegamos. Pessoal. Pede licença. Ô, senhor Nelson. E a festa aí, tá bom ou não? Ah, tá ótimo, né? Faltou só quentão. Pra completar, né? E pra gente ficar, sair mais ou menos bem daqui, né? Mas tá bom. Tá tudo gostoso, tá muito gostoso. E tá sendo uma bênção, né? É isso aí. Eu creio que o propósito tá sendo alcançado, que é o propósito de alcançar a Haiti. E com certeza todas as coisas vão acabar maravilhosamente bem. Amém. Você viu que o senhor Nelson não perde a rima. E aí, meu amigo, como que você tá? Você que é um cara da Coab, um vencedor, que eu tô ligado. Muito bem, graças a Deus, né, cara? Só isso? Sem palavras. Como que tá as coisas? Muito jóia. Vendendo bastante refrigerante. E daí, você não quer comprar um refrigerante? Então, eu não tomo refrigerante, porque eu só tomo suco que eu quero perder essa pancinha minha aqui. Pessoal, tamo chegando. Entendeu? Pessoal do doce. Entendeu, rapaziada do doce? Como que tá sendo a venda do doce aí? Doce. Pessoal, não tem muita conversa. Filma aquela menina lá, ó. Tá certo. Vamos caminhando. Entendeu? Pessoal, chegamos no caixa, que vocês estão vendo. Entendeu? E aí, como a gente quer saber um pouco da festa? Como que tá a festa? Olha, tá uma bênção. E eu quero agradecer a vida de cada um que veio aqui ajudar a Carla a ir pro Haiti. E voltar também, né? Chegamos aqui. Essa rapaziada aqui, ó. Entendeu? E aí, como que tá a festinha aí? Tá tudo muito bom. Muito gostoso. Você que não veio, tem que estar aqui no ano que vem. Eu aviso, eu posto no jornal. Vocês não acreditam, ele tá falando, viu? E a esposa dele aqui, vamos conversar um pouco com ela, que ela curte jornal. Tá lá compartilhando. Essa tá de parabéns. Tá tudo bom, tudo bem gostoso. E eu tenho que comer nas barraquinhas todas, né? Porque eu preciso prestigiar todas elas, né? Pessoal, sabe que ela come bastante? Sim, é por Oba Life. É, enfim, pode, né? E a senhora, tá tudo muito gostoso. Muito bom também, gostei. Aí, pessoal, o Celso abandonou ali o caixa. Mas tá aqui, ó. E aí, Celso, qual que é o segredo mesmo? Muito bom. Eu tô comendo, rapaz. Pessoal, ainda tá se alimentando, entendeu? Precisa, precisa. Tá solteiro. Olha aqui, solteiro, é dentista, tem um carro. Fácil. A lindona vai se envolver, se você quiser. Esse aqui é o cara. Todo respeito. Fala o segredo da festa, que sempre tem, e é maravilhoso. Essa festa, ela só existe porque aqui nesse lugar tem um povo de Deus que tem o coração voltado pra missões, tem o coração voltado pra pregar o evangelho. E nós estamos muito felizes, felizes porque a igreja comprou a ideia, a comunidade comprou a ideia. Então, você que não veio, perdeu. Mas fica aqui o convite. Sempre estamos tendo. Vem pra cá junto com a gente fazer missões. É muito bom fazer missões. Um abraço aí. Aí, pessoal, ficou aí. Obrigado. Vamos filmar aqui o pessoal do churrasquinho, mas não tem ninguém aqui. Entendeu? Ó. Pessoal foge, eu não aguento isso. Fale por que sua mãe foge. Ela é vergonhosa por isso. Ela não tem o type de conversar assim. Entendeu? É o Lucas machucando a orelha do guri com o espeto, quente. E cadê os amigos pra fazer tudo? Meus amigos, eles são tímidos. Todo mundo, ó, se escura que te viu. Aí, pessoal. Você viu que tá aí? Vamos conferir o espetinho. Mas vamos dar mais uma volta aqui, um pessoal aqui bonito, maravilhoso. E aí, o que vocês estão achando da festa? Muito bom. Maravilhoso. Maravilhosa. Muito bom. Aí, pessoal, viu? Vocês vão assistir. Então, pessoal, vocês viram. Olha que tanta coisa maravilhosa. Gente, só gente bonita, hein, lindona. Mas esse cara, ele atrapalha a minha fala. Mas vamos passar a voz pra ele, que ele que tava no fundo ou na frente do Vani. Seu Valdomiro, passa a imagem lá do Vani. Gente, a imagem tá aí do Colégio Teutônico Vilela, hein? A fanfarra das crianças bombou. Eles tocaram... Pessoal, pega as imagens. Pessoal, cês viram aí o Teutônico Vilela. Uma escola que a lindona já estudou. Tá linda. A quadra... A quadra de esportes. A diretora é uma mesma. Eu não caí uma gota de água nos meninos. Bombou, gente. Muito legal. Parabéns, equipe inteira do Colégio Teutônico Vilela, fazendo isso pela população, pelas crianças do bairro, pra tirar da rua com um projeto de fanfarra que é muito importante. Gente, nossos jovens precisam de projetos assim. Parabéns, Nicolás, você é diretora da escola e toda a equipe sua, hein? Um beijo do Jornal do Mário. Pessoal, isso. E hoje, pessoal, eu entrei no Facebook, eu compartilhei. Tem uns brincos maravilhosos lá na Dela Vecca. É uma coleção. Pessoal, meninas, vão lá conferir. O seu Valdomiro esteve lá na Dela Vecca. O que que tem de bom lá do seu Valdomiro? Gente, chegou camisetas, maresia, mormai. Temos sapatos masculinos, femininos e infantis. E se fazermos crediário próprio, leva-se ao RG, CPF, comprovante de residência, que hoje a Dela Vecca terá um prazer imenso de ter você lá pertinho dela, tá? Compartilhando todas as promoções. Um beijo aí, equipe da Dela Vecca. Pessoal, vocês viram aí. Por enquanto, é só isso, né, seu Valdomiro? Essas notícias. Nós estamos buscando mais, porque já chegando novos equipamentos pra nós. Lá do Paraguai. O seu Valdomiro tá fingindo pra trazer. Pessoal, fica aí esse jornal. Quem sempre curte ou comenta, ou só curte ou compartilha pro outro amigo seu entrar no grupo, a gente tá agradecido mesmo, de coração. E qualquer coisa, eu já avisei vocês. Se tiver algum vídeo da sua casa, da sua família, se você quiser filmar sua mãe, manda pro... Trelando com o mate. Manda. Tem lá o número do celular meu, do Valdomiro. Manda por... WhatsApp. WhatsApp. E nós vamos colocar no jornal. E vocês vão ajudar nós. E vai acabar vocês também ficando famosos. Igual eu, seu Valdomiro. Gente, dia... No dia 30 de fevereiro de 2014, nós vamos aparecer no programa da Eliana, hein? Então assiste nós lá. Já fomos convidados, contrato assinado e tudo. No dia 30 de fevereiro, hein? Com vocês. Ele que tá falando, pessoal. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra você. Por enquanto é só isso. É só isso. Só isso mesmo. Só a boca já. Só isso. Só isso. Só. Então tá, pessoal. Seu Valdomiro. Então vamos encerrar o jornal. Pessoal, um abraço. E a próxima semana com mais notícias do mundo inteiro. Da co-op inteira, certo? Beijo da Linglona. Tchau, tchau.